Não se esqueça de deixar seu like, se inscreva e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Olá, sejam bem-vindos em nosso canal. Eu sou Luiz Pereira, vou lhes falar sobre o estado do Tocantins, município de Aliança do Tocantins. Área total 484 hectares, 100 alqueirões. Uma fazenda para pecuária, já foi aberta e formada, mas atualmente se encontra com rebrotas, precisando de link ou limpeza de pasto. Altitude 250 metros, topografia semiplana e ondulada. Teor de argila, de 20 a 33. Tipo de solo, terra vermelha, terra amarela com cascalinho de chumbinho e parte também em varjão. Recursos hídricos, duas boas represas. Índice pluviométrico, de 1600 a 1750 milímetros. Logística, 8KM do asfalto, 3KM margeando o rio do Heré. Benfeitorias, casa, sede básica, energia elétrica, curral e cercas em bom estado. Documentação totalmente regularizada, GEL e CAR. Preço por equitário, R$ 9.298. Preço por alqueirão, R$ 45.000. Preço total, R$ 4.500.000. Condições de pagamento, 50% de entrada e o saldo a combinar comprador e vendedor. Nossa imobiliária cresce a todo dia, graças aos nossos companheiros e parceiros. Atuamos no Mato Grosso do Sul, Tocantins, Pará e Maranhão. Temos centenas de imóveis à sua disposição. Trabalhamos exclusivamente com compradores e vendedores. Se você tem uma fazenda para vender ou comprar, fale com o nosso time através desses números aqui. Nós estamos prontos para lhe atender.